A maior pizza de Goiânia. 5,5 kg, 80 cm. Porra, moleque, há muito tempo que eu não como uma pizzazinha caseira, tá ligado? Uma pizzazinha caseira. Tipo assim, eu já comi muita pizza boa, muita pizza foda. Mas uma pizza caseira, com aquela massa merda, aquela massinha, porra, básica, tá ligado? Que tu compra na padaria, que tu faz aquele molho de tomate em casa, tem um valor do caralho. Tem um valor do caralho, tá ligado? Porra, é coisa linda. É tipo assim, ela é pior do que uma pizza podona, mas ela é diferente, tá ligado? Porra, que saudade. Vou fazer uma brincadeira dessa em casa aí, no final de semana, se eu vou abrir. De maluco. Que isso, moleque, olha essa pizza. Goiânia. Meu Deus. O que vai ainda tá lotado. E pra variar, olha toda a galera que veio. Obrigado, galera, tamo junto. Porra, moleque. Cada vez que eu venho pra cá, eu me enrolo mais. Olha o tamanho dessa pizza. Mas tá com cheiro... Que risada é essa, Coringa. Mas tá com cheiro delicioso. Temos aqui a maior pizza de Goiânia. Estou no sabor Itália. E eles têm uma pizza de 80 centímetros. Que eles fazem de vários sabores aqui que tem na casa. Aqui tem uma... Vocês não conseguem ver muito. Coitado do entregador. Pô, deixa eu te falar, irmão. Então, teve um dia aqui, depois do primeiro jogo da Casa e a TV, geral veio aqui em casa e a gente comeu uma pizza, né? Aí a gente pediu de um restaurante. Pô, os caras vieram a... Os caras vieram entregar de carro, mano. Que era pizza pra caralho. Tipo, tinha 20 cabeças aqui, tá ligado? Os caras vieram entregar pizza de carro. Aí deve ser assim que entrega uma porra dessa também. Tudo bem que eu tô no palco, mas aqui tem mussarela, marguerita, frango catupiry e calabresa. Quatro sabores, exatamente. Vocês não conhecem o sabor Itália aqui em Goiânia. Venham conhecer aqui o sabor Itália. Eles têm essa pizza gigante e vários sabores aqui no cardápio pra vocês. E com o butzão, vai tentar hoje aqui comer essa pizza que ninguém nunca comeu sozinho, né? Já comeram metade ou alguma coisa assim? Nada, nem tomou mesmo. Ninguém nunca tentou a sua. É pra 15 pessoas. Deus, Deus, Deus. Então tá. Vambora, mano. Goiânia, obrigado. Vamos pra esse desafio. Mas antes, se você ficar nesse canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram. Caralho, mano. É lotadão mesmo. O buraco do golfu. Moleque, olha o tamanho da caixa. Olha o queijo. Ela podia ficar um pouquinho mais, né? A bordinha tá esbranquiçada demais, né? Vocês cortam em 50 pedaços? 50 pedaços da pizza que eu cortei. Deixa o homem comer. Bom apetite, viu? Bom apetite é pica. Tá me preocupando pra caralho. Porque o vídeo tem 7 minutos pra rodar. Olha só. Olha a merda. Contando que no final tem aqui 10 segundinhos de final. 10 minutos e 50, tá ligado? O que que ele vai fazer, mano? O que que ele vai fazer, moleque? Então conta comigo, galera. Caralho. 3, 2, 1, valendo! Progutogfu. A pizzaria Sabor Itália, em Goiânia, tem essa pizza gigante há anos. Tanto que é chamada da Casa da Pizza Gigante. É que tem uma quantidade enorme de azeitona aí. Dessa azeitona deve ser de conserva. Deve puxar no sal pra caralho, tá ligado? Nossa. E vários famosos já foram lá e tiraram fotos com a pizza. Mas agora era o dia do impossível acontecer. Olha, ele pegou dois pedaços. Parece que ele não tirou porra nenhuma da pizza, né? Não, é mesmo? Ah, desculpe. Estou vendo muitos vídeos do Rodrigo Góes. Primeiro os 20... Ah, é pra morrer do Rodrigo Góes estará estourar. 5% da pizza era só felicidade. Só dá o homem. O homem morrendo de fome era de mussarela e a quantidade de queijo era absurda. Aí. Sempre tem o Bora Por But. Feito. A borda era recheada, que facilitava por ser mais macia, mas também deixava a pizza mais pesada. Já botou a garrafa d'água dentro da caixa. Fazia tempo que não fazia um desafio com mais de 5 quilos e eu, sinceramente, achei que a pizza seria menor. Essa risadinha. Bora, bora, bora. Bora. Praticamente 1,5 quilo em pouco mais de 3 minutos. 3 minutos e 15, hein? 3 minutos e 1 quarto da pizza já foi. Agora frango catupiry. Ele está pegando de 2 em 2 pedaços, tá ligado? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Tô achando. Faltando 5 minutos pra acabar. Não vai conseguir. Vocês vão ver que a cada sabor, minha cara vai mudando e eu vou falando um pouquinho menos. É normal. Ele vai conseguir. Agora eu mudei minha opinião. Já foi metade. Não sei, hein? Ele vai conseguir. Fui naquele ritmo, dando pequenos goles de água pra economizar espaço e partir pro próximo sabor da pizza. Frango com catupiry. Eu pedi esse sabor por ser um sabor clássico, mas normalmente eu não... Assim, ó, esse final aqui de calabresa, ele é pesado, né? Esse aqui parece ser um mussarela com tomate cereja. Não parece ser muito, muito pesado, não. É isso porque dificulta. Sempre tem muito frango e muito catupiry. Normalmente é um dos sabores mais pesados que tem. Mas ainda estava dando pra aproveitar bem a pizza. A primeira metade foi fácil. Arbute! Arbute! 50%, 50%, vambora. Vou falar de novo aqui. A bordinha de catupiry estava sensacional. Eu me amargo. E eu lembro que quando a gente estava gravando lá nos Estados Unidos, eu não achei nenhuma pizza com borda recheada. Que vida triste. Galera, 11 minutos, já foi metade. Ele vai bater. Ele vai conseguir. Ok, chegando na metade da pizza, agora o negócio ia ficar difícil. E eu notei que o meu ritmo diminuiu muito e eu estava começando a sentir que o estômago estava carregado. Quase 3kg de pizza e ainda tinha metade pela... Começando a sentir que o estômago está um pouco cheio, né? Separar a pizza e juntar os pedaços duplos fazia parte da estratégia. Mentalmente, parecia que a pizza ficava menor. Galera, 15 minutos de desafio e a barriga já estava estufada. A galera vem junto. Nesse terceiro sabor, eu notei que eu estava realmente encrencado. Foi bem mais demorado do que eu pensei e eu já estava olhando para o último sabor que... Hum, já está com o discurso derrotado, hein? ...que era calabresa. O mais difícil de todos. E eu escolhi calabresa em homenagem ao Casimiro. Ele se... Porra! Vamos, Corbucci, caralho! Os caras do Stato estão duvidando de você. Eu estou contigo, irmão, desde o início. Vamos, caralho! Sempre disse que calabresa nunca pode faltar. Não pode mesmo, caralho. Com cebola ainda, então... Só tacar um catiube aí por cima, então. Então tá aí. Eu olhei para a calabresa e pensava, não vai rolar. Vai rolar, irmão. Vai rolar, porra. É óbvio que vai rolar, caralho. Eu estou aqui e não te abandono, porra. Mas vamos seguir aqui focados no que precisa ser feito. Um pedaço de cada vez. O Suor escorria. Corbucci estava exato. Escolheu a calabresa do Cazé? Qual foi, cara? Tá maluco? Exalto. Poxa, ele bota uma... Se ele bota só um... Um naquinho de ketchup, ele já tinha acabado. Porra, porque fica tão gostoso que tu não quer parar de comer. Corbucci! Vamos embora, vamos embora. E agora? 75%. Até agora, reta final, irmão. Não peida, não. Galera, 21 minutos e meio. Olha, está falando, está falando. Já é um bom sinal, não morreu. Está conversando, igual a pessoa normal. Está ligado? Um sabor só, calabresa agora. Três quartos da pizza já foi. O último sabor é realmente. Aquele gosto forte de calabresa e cebola, que só não estava delicioso, porque eu já tinha comido mais de 4kg de pizza. Pega o ketchup assim e faz assim, ó. Aqui na bandeja mesmo. Aí você pega a pizza e faz assim, ó. Uau. Puta... Eu queria mandar um salve para a galera de Goiânia. Obrigado por irem assistir o desafio. Vocês são incríveis. Depois ainda fiquei um tempão tirando foto com todo mundo. Agora eu vou ficando por aqui. Confira o resto desse desafio. Ele vai ganhar. E a gente se vê no próximo. Valeu. Ele vai ganhar, moleque. Puta que pariu. Ele vai ganhar. Já pensou se ele vomita tudo instantaneamente? Eu, vez ou outra, penso que ele vai regurgitar. É... Dá uma agonia do caralho. Mas ele nunca fez isso, não. Ele é controlado. Tá chorando, filho. Tá chorando. Pô, vê o cara comendo pra caralho. Suando, moleque. A cara dele tá toda engruvinhada de óleo. Porfude, 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 porfude. Porfude, porfude. Porfude, porfude. Ainda não, porfude. Atenção, senhores e senhores. Tá acabando a pizza do homem. Pô, o narrador não tá contribuindo, né? O narrador, ele tumultuou agora. Esse narrador tumultuou. Tá porra. Seja a liberdade. Gente, o homem é fera. Tá faltando só umas picardias. E esse tomate-cereja de volta? Vai, vai. Vai regar? Galera, ficha um pedaço. Eu te amo. Vamos te... Eu te amo. Moleque, 36 minutos. Aqui, ó. Vai tomar no cu, cara. É um animal. Um abrotinho de brigadeiro agora? Um abrotinho, um abrotinho de brigadeiro? O que que tu acha agora? Um abrotinho granulado? Porra. Só pra finalizar, Corbucci. Só pra finalizar legal. Que isso. Aí, nesse dia, papo reto. Pô, ele passa o resto do dia, eu acho que meio que fechado pra balanço, né? Nem conversa com ninguém, nem porra nenhuma, né? Tipo assim, ele não fala mais com ninguém. Foda-se. Imagino eu, né? Só pode.